Olá, esse é o 19º vídeo da série Fraldas Brasileiras e hoje eu vou falar das fraldas da marca Fraldas do Sul. Essa é uma marca de Blumenau, Santa Catarina. Esse é o kit Noite e Dia que eu comprei. Nesse kit vem três fraldas, uma com exterior em lycra, outra com exterior em Microsoft e outra com exterior em pull e ajustes por botões. Elas vêm acompanhadas de dois absorventes cada uma, sendo que um é melton e o outro é moletom. É bom que dá para testar diferentes tipos de fraldas e absorventes. Vou começar falando da fralda de lycra. Essa é uma fralda que tem um tecido bem gostoso, externo, bem fresquinha. Tem ajustes por botões nacionais na cintura. São três botões em cada aba, sendo que tem um botão invertido. Tem ajustes por elásticos caseados nas costas e nas pernas. O interior é em dry fit branco, poliéster. A abertura do bolso é na parte da frente, né, um bolso bem grande, fácil de colocar absorvente. O ajuste é por elásticos caseados nas pernas, como eu falei. O impermeável é um nylon resinado. Bom, essa tem exterior em Microsoft. Ela é chamada de fralda noturna, mas tanto faz, pode usar para uso diurno também. A mesma forma, né, os mesmos botões, o mesmo ajuste de elástico caseado por dentro. Ela também tem interior em dry fit, branco de composição poliéster. A abertura do bolso também é na frente. A mesma modelagem daquela outra. A outra é considerada fralda de praia, piscina, e essa é considerada fralda noturna. O impermeável é de nylon resinado, bem resistente, que pode ir à secadora. E agora eu vou mostrar outra fralda, que ela é em pull, pull nacional. Tem ajustes por botões diferentes das outras, né, eles chamam de ajuste externo. Tem quatro fileiras de botões ao longo do comprimento, né, desde lá de baixo até lá em cima. São botões nacionais, todos nacionais, e não tem sobreposição nas abas, não tem aquele botão invertido nas abas. Essa é uma fralda bem grande, que eu considero bem grande mesmo, bem maior do que as outras duas. Por dentro também é de dry fit, também tem o bolso na parte da frente. Os elásticos são fininhos e bem molinhos, né, não machucam as pernas do bebê. Ela é bem larga entre as pernas. E atrás também tem esse elástico bem fininho, como ela tem a abertura do bolso na frente, então não tem aquela abertura atrás. Aí só pra mostrar em detalhe, o mesmo dry fit. E por dentro ela tem o pull, né, como impermeável. Esse é um pull nacional, ele não tem aquelas bolinhas, né, mas ele é um pull que faz aquele barulhinho. Esse é um pull diferente, ele é mais resistente. O fabricante da marca falou que pode lavar até 60 graus e pode usar a máquina de secar sem problemas. Aí eu vou mostrar os ajustes no menor tamanho possível, fechando todos os botões ao longo do comprimento. Mesmo no menor ajuste, ela ainda fica bem grande, né, bem larga entre as pernas, porque a largura não tem como regular, né, ela é fixa. Daí deixando uma fileira de botões aparentes e dois botões aparentes na cintura, ficaria desse tamanho, bem grande, né, com bastante espaço nas coxas. Ela é boa pra bebês gordinhos, né, não marca as coxas. Daí com duas fileiras de botões aparentes, colocando o excesso de pull pra cima, né, e deixando quatro botões aparentes na cintura, ficaria dessa forma, desse tamanho, bem grande. E ainda dá pra aumentar mais ainda, né, deixando todos os botões abertos, ela ficaria desse jeito. Muito grande mesmo. É, o fabricante fala que ela serve de 5 a 17 quilos, mas na minha opinião ela serve até bem mais. No meu filho que pesa 18 quilos, ela serve e ainda nem tá no último ajuste. Agora eu vou falar dos absorventes. Nesse kit vieram três absorventes de moletom, que são esses. É, o lado flanelado ficou pra fora, né, pra isso tá diferente. E também vieram esses. Os absorventes de melton, também duas camadas costuradas. Daí, dá pra você dobrar em três partes e formar seis camadas. Ou então, dá pra você dobrar em duas partes, né, na outra direção e formar quatro camadas. Eu gosto de usar essas seis camadas nas fraldas que tem ajuste por elásticos caseados, porque elas são mais estreitinhas. E na fralda de pool, eu gosto de usar dessa forma, né, apenas com duas dobras, fazendo quatro camadas. E eu uso os dois combinados pra formar oito camadas. Agora eu vou mostrar só uma sugestão de uso, que seria dobrando em três partes e envolvendo no melton, né, dessa forma. Ou então, dobrando em duas partes daquela forma e envolvendo também no melton em duas partes. Essa que eu dobrei em três, eu coloquei nas fraldas de ajustes por elásticos caseados. Tanto essa de lacra, quanto aquela de Microsoft. Essa é uma ótima combinação. Esses dois absorventes combinados absorvem muito xixi. E o bom é que o moletom que tá ali no meio dá uma estrutura pro melton e não embola. Eu gosto bastante de usar essa combinação pro uso de lã. Na fralda de Microsoft, se você quiser usar ela pra uso noturno, basta acrescentar mais absorventes, né, e dá pra usar, sim, pra uso noturno. O Microsoft externo, ele tende a repelir a umidade e não tem filtração, né. Então, é muito boa essa fralda de Microsoft. E na fralda de pull, como ela é bem grande, eu fecho a fileira lá, a segunda fileira, né, lá de baixo, contra aquela última lá de cima. Pra fralda encolher bastante, eu consegui usar na minha filha, mais nova, que ela pesa 9 kg e pouquinho. E também dá pra usar no meu filho mais velho, que tem 4 anos e pesa 18 kg tranquilamente. Essa é uma fralda da modelagem antiga. O fabricante vai diminuir a largura entre as pernas. E também vão centralizar mais os botões, de forma que fique mais distante das coxas do bebê e não tenha o perigo de machucar. Além disso, vão usar tecidos lisas, cores lisas também, que muita gente prefere. Então, é isso, né. Essa fralda agora tá com 8 camadas. São 4 camadas de melton, em 4 camadas de moletom. Daí eu coloco esse excesso de pull e de dry fit pra cima, né, dessa forma. Porque como eu reduzi bastante o tamanho, eu tenho que tentar acomodar esse excesso de tecido ali, né, pra ficar com um ajuste bem legal. E é isso, né. Essas duas fraldas da esquerda, que são de elásticos caseados, elas são menores. BPs pequenos, também RN. E agora eu vou mostrar na minha filha. Primeiro, essa fralda de lacra, muito bonita, né, muito confortável, bem fresquinha. E é ótima pra dia de calor, né, ela não marca nas coxas. Os ajustes por elásticos caseados é um ajuste, assim, mais refinado, então você consegue ajustar bem. Só que ela infiltra com mais facilidade, né, onde tá verde escuro na bordinha, é onde infiltrou. Isso pode acontecer nas fraldas que tem o interior em dry fit, né, porque o dry fit, ele tem um toque um pouco molhado, e aí o xixi pode acabar passando a umidade ali do dry fit interno pra lacra externa. Os absorventes estão bem encharcados, então assim, se trocar com a frequência maior, pode não infiltrar. E agora eu vou mostrar a fralda de Microsoft. O ajuste tá sendo o mesmo da de lacra, né, apesar da de lacra ela ter uma elasticidade maior. A de Microsoft eu também tô usando no mesmo ajuste. Essa é uma fralda também muito confortável, ela é bem gostosa de pegar, né, no Microsoft é um tecido bem gostoso. E eu tô usando essa fralda aqui na minha filha pra uso diurno também. É... eu gosto dela porque ela não infiltra, né, o Microsoft ele tende a repelir a umidade e não ocorre aquele problema de infiltração nos elásticos. E essa é uma fralda muito confortável, né, eu gosto bastante dessa modelagem de elásticos caseados com botões na barriguinha. Ela não marca, né, é muito confortável mesmo. E depois que eu tiro a fralda já com xixi, não tem infiltração, nadinha, não passa nada por parte de fora. Esse dia teve cocô. Vou sujando um pouco a absorvente, né, que tava lá dentro do bolso. E aí eu fui lavar a fralda logo depois que eu tirei. E é impressionante, né, esse dry fit poliéster ele não fica nada de mancha, saiu tudo. E agora pra mostrar a fralda de pool. Essa é uma fralda bem grande, né, então eu tô usando nesse ajuste. Fica bem confortável, é ótima pra dormir, ela não incomoda, né, nem na barriguinha, nem nas coxas. Fica muito confortável mesmo. E a questão dos botões é só tentar ajustar direitinho de forma que eles não fiquem em contato com a perna, né. E o excesso de tecido tem que ficar bem acomodado ali pra cima. É... Quando fica de costas, a gente vê que ela cobre bem mais o bumbum do que as outras fraldas, né. Justamente porque ela é bem larga. Depois que tirar a fralda, essa é uma fralda que tem o pool bem grosso, assim, então ele não infiltra, não passa umidade pra fora. E por dentro ele tem o toque um pouco molhado, não tão molhado, né. E os absorventes lá dentro, eles estão bem encharcados mesmo, até do meio pra frente, né. E as quatro camadas molhadas, né, todas elas, e não passou umidade pra lateral da fralda, né. Então, é uma fralda muito boa. E aí, só pra mostrar os ajustes do meu filho mais velho, eu coloquei ainda um pouco apertado ali ao longo do comprimento, também na cintura. Daria pra aumentar mais um ajuste, né, nos dois lados, né, tanto na cintura quanto embaixo. E fica uma fralda bem confortável também, até pra ele, que tem 18 quilos. Atrás também, né, fica bem larguinha. Mas é bom que a gente vê que essa fralda, ela serve até crianças maiores. Então, é isso que eu tinha pra falar sobre as fraldas do sul. Tem fraldas pra todos os estilos, né, todos os gostos. E os absorventes também são muito bons. Eu recomendo bastante. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!